O que é o escritório para ser guarda-redes? Olha, vai sempre por aí em baixo, seja ali em baixo. Ah, já li. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Posso? Sim, pois não? Muito obrigado, muito obrigado. Sente-se aí, por favor. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Como se chama? Obrigado por receber migas, migas. Migas, tudo bem migas. Você foi quem enviou para o nosso WhatsApp qual a sua altura, aliás, o seu peso. Peso? 68. 68. Levezinho. Ok. É bom para guarda-redes, não é? Ok, ok. Mexe muito bem mesmo. Sua altura? 1,81. Em quem? 1,68. Eu confundi. E só guarda-redes que você quer ser? Meu sonho é ser guarda-redes. Ok. Esse é o meu sonho. Olha, nós vamos entrar em contato com o senhor, está bem? Já está? Já está tudo. Obrigado, obrigado. De nada, que isso. Obrigado. Até a próxima. Até. E nunca mais me ligou. Nunca mais. Perdeste o meu número, não é? Paz, por acaso nós procuramos ali. Nunca mais. Até hoje estou à espera. Estou assim em casa, a olhar para o meu telemóvel e... Não me ligou. Nada. Como é que estás, pô? Está tudo já, graças a Deus. Mas bem? Olha, vieste aí de prenda, já vim. Pois é claro. Mas eu quero... Está um convidado como deve ser. Vamos lá. Eu quero aproveitar, olha, já de antemão... O que é? A diretoria do Esporte Clube Canindelo quer te agradecer, quer te paralisar pelo trabalho que você faz. Lembrar que este vídeo foi gravado lá, né? Foi gravado lá na nossa sala. Que é onde tens a tua escola também, né? Exatamente. Onde eu tenho lá a base da escola. O senhor ministro. Olha... É um menino. É um menino. Eu vou rasgar isto. Eu penso que pode rasgar, não tem problema. Não, não. É uma lembrança. É um Cascol do Canindelo, né? Exatamente. É uma lembrancinha que eles fizeram questão de lhe oferecer. Muito obrigado. De coração. Muito obrigado. Olha, agora eu acho que vai ser o melhor, né? Por aí. O que é? Por aqui. Que é o nosso desafio. Pois é. É verdade. Você foi lá fazer a inscrição, né? Ninguém entrou em contato. Quer dizer, não sei se foi aceito, né? Ninguém entrou em contato. Mas está aqui o seu kit. Aí já... É para quando falar treinar? Ou seja, para treinar tem que ter o kit da ABT. E não há hipótese mesmo. Agora já não tem como fugir. O que aconteceu? Quando nós fizemos o programa com o Diogo Batáguas, o Elton, atento, viu que o Batáguas tinha sido guarda-rede, jogou com o Varela, atenção. Jogou com o Varelinha. Jogou com o Varela. Atento, mandou um desafio no Instagram, dizer que eu e o Diogo, tínhamos que ir lá... Tens para o Diogo depois também, né? Claro que sim. Tínhamos que ir lá fazer um treino de guarda-redes. Deixa eu ver se me serve. Falar um M. Me serve, serve. Falar um M. Eu voltei a treinar e tudo agora. Está escrito tudo. Onde é que está? Tem, a baliza é tua. Ah, tá, tá. Não, serve, serve. Pois é. Os calções é que tenho dúvidas, sabe? É? Tenho que encolher a barriga, não sei. Um pouquinho, né? Não, mas sério. E está aqui uma mochilinha. Para levar o equipamento. Para levar o equipamento, levar a sua bota, a sua luva. Fua, olha. Vai ser só o lixo no chão hoje. Ah, já tenho uma mochila e tudo. Mas este é o kit que o pessoal que se escreve lá tem, não? A mochila não faz parte do kit. Já estou a ser um privilegiado. Exatamente. Ixi. Mas há de se encontrar também a mochila, não é difícil. O que é que tem aqui dentro? Tem uma notinha? Era bom, né? Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho uma prenda para ti também. É? Queres receber agora ou no final? Como você achar melhor. Ah, agora deixo-me isto tudo e vou-te dar. Vou tirar aqui esta folha. Esta folha é minha. Oh, que espetáculo. Pega, uma prenda para... Eu costumo dar no fim, mas agora deixo-me tantas prendas que eu senti-me mal. Obrigado. Deixa-me ver então aqui. Não, isto é... Ui. É um casaco como deve ser. Atenção. Ui. Atenção. Uh. E olha que é um casaco que está esgotado na loja. Sério? Vai voltar a ter, mas está esgotado agora. É sério? E eu consegui arranjar um. Hum. Custou-me muitos favores. Top. Muito obrigado. Depois no final tu veste para ver este desejo. Com certeza. Não, mas é sério. Eu comprei um... Eu sei que tu és grande, não é? Comprei um XL. Dá. É, mas serve, serve, serve. Mesmo que não coubesse. É? É meu. Pronto, eu tenho. Vou pôr isto aqui. Deixa eu pôr isto aqui no canquinho. Obrigado. Não, obrigado o meu. Obrigado o meu. Está aqui guardadinho. Para ficar bonito com esse casaco. Ai, como é que tu estás? Eu me sinto bem, rapaz. Com saúde. Neste novo ano. Foi bom. Nós fizemos ali a passagem de ano muito boa no Yetman. Ai, foi? Ah, então... Fizemos os testes tudo direitinho. Foi agrando então. Passagem de ano foi agrando. É, foi muito bom. Ainda tive uma surpresa. Então. Espetáculo. Qual foi a surpresa? Ah, não posso saber. Não podes contar? Não posso, não posso contar. Então. Não posso contar. Aí mandas assim a surpresa e agora não contas? Claro. Tem que criar curiosidade. Mas vais contar algum dia? Não, você me falou que era guarda-rede e não me passou nada. Como assim? Só falou que defendia você. Não, não. Como assim? Pois foi. Ele falou, olha, eu sou guarda-redes. Eu tô aqui. Espera. Não. Ele não disse que eu era. Ele disse que eu queria ser, né? Ah, queria ser. Ele disse que queria ser. Tu é que achaste que eu não tinha altura. Não, não. Não, não. Eu sempre digo que a altura, a altura não vai fazer diferença. Se tiver uma boa impulsão. Conheci tantos que eram baixos. Com a minha altura tu conheceste? Conheceste quem? Depende da idade. Ah, tá. Com 12 anos, né? Com 12 anos. Que altura é que tu tinhas? Melhor. Com a minha altura, que idade é que tu tinhas? Pai, uns 10. Tinhas pai e 10 anos, tinhas a minha altura já, né? Por aí. Por aí, mano. Por aí. Tens quanto? 1,89. Já começo. Já tô na fase de... Já tiveste 1,90. Agora, já tá. Começo a mingar, né? Olha quando chegar a minha altura de mingar. Pai, eu já me sinto pequeno. Porque eu... Ou eu vou desaparecer aí. Eu já me sinto pequeno. O meu filho Igor tem 1,90. É. 1,90. O meu filho Riquelme tem 1,92 ou 1,93. E o meu filho Kawai tem 1,95. Aí você imagina. Tu és o mais pequeno já? Minha nossa. Que fábrica é essa? Pai, o adubo é bom. Meu Deus. Mas a tua família deve ser toda alta, né? Sim, sim, sim. Deve ser... Sim, eu acho que pra... Pra referência, né? Nós somos bem altos. Então... Não tinha como os meus filhos também... Como serem baixos. Não havia maneira. Olha, já percebi que passaste uma boa passagem de ano, né? Um bom ano. Que o 2022 também seja muito bom pra ti. Obrigado igualmente. Como é que está a tua vida agora? Se calhar há muita gente que ainda não sabe. Já tens algum tempo este projeto, né? Da baliza é tua. Exato. Como é que está a correr esse projeto? Esse projeto está a correr bem, graças a Deus. Dentro, né? Dessas condições. Dessas condicionantes que nós... Nós vamos tendo aí pelo caminho. A ABT tem feito... Tem feito o seu trabalho. Não da forma como eu queria, confesso. Porque eu acho que... Deveria ter mais, mais alunos. Estamos em melhores condições de pandemia, né? Não poder, de repente, levar tantos miúdos juntos ao mesmo tempo. Isso condiciona um pouquinho porque nós temos que limitar, né? As condições para que siga as normas. Mas nós vamos ainda... Vamos ainda colocando aí as oportunidades. Acho que é bom. E como é que são os treinos? Da baliza é tua? É lá tudo em Canindelo, né? Não somente. Não somente lá no Esporte Clube Canindelo. Nós fazemos também um particular. Eu tenho outros colaboradores que vão comigo. Muitas das vezes eles vão para dar esse treino. Eu estou sempre a supervisionar, né? Sim. Então, isso faz com que eu tenha um leque um pouco maior. Não é difícil. Ah, estamos vendo vídeos da escola. Olha aí que espetáculo. E eu sempre que... Principalmente no início, eu faço questão de estar junto deles. Porque eu acho que é uma mais-valia até para a gente poder ver, não só o nível dos atletas que vêm, mas também dar alguma dica daquilo que eu fui aprendendo durante o tempo. Walter, achas que isto vai a longo prazo, médio e longo prazo, vai mudar um bocado a formação do guarda-redes? Porque se calhar na tua altura não havia assim um trabalho tão específico para os miúdos. Havia? Não, não havia realmente. E ainda sinto necessidade de terem espaços como esse. Sim. Porque eu acho que dá uma visibilidade ainda maior ao guarda-redes, mas também prepara para que não tenham surpresas, né? Quando lá chegarem, chegarem lá em cima. Inclusive, a Carol, essa que recebeu e essa que está na baliza, foram agora. E eu fiquei mesmo muito feliz. convocadas para a seleção nacional e tudo. Ah, foi? Muito boa. Fiquei mesmo muito feliz. Temos alguns miúdos que também passaram por lá. Então, eu acho que é uma mais-valia. Eu acho que é um sonho que eu estou realizando também de poder ajudar aqueles que sonham ser guarda-redes profissionais. Então, isso daí é o meu bebê, né? Como posso dizer. Não, eu vejo também que tens muita alegria nisto. Ah, tem que ter. Tu estás a formar guarda-redes e, se calhar, uns vão chegar longe, né? Se Deus quiser. Pode não dar para todos, mas... Claro, claro. Alguns vão chegar longe. Só que tu também tiveste uma carreira de treinador, né? Ainda pensas nisso? Ou já deixaste isso para trás? Não, penso. Ainda pensas? Penso. Ainda continuo a fazer os cursos, as formações, né? Para terminar agora. Ainda podemos ser um alto treinador. Por que não? É? Não. Se calhar não pensas muito nisso, né? Não. Eu, na verdade... Mas é um dos seus objetivos, hein? É. É porque eu acho que nós temos que passar um pouquinho daquilo que nós vivenciamos. Eu acho que os colegas que vão, né, tendo algum espaço no mercado, deveriam pensar ainda mais em dar o seu contributo. Sim. Eu, durante anos, confesso, não pensei nisso. Mas, claro, não me vejo, se calhar, como um treinador principal. Ai, não? Não sei se seria por essa vertente, mas eu sempre... Não sabe se é o seu caminho, né? É. Eu sempre quis estar no meio. Mas já tiveste experiência de treinador principal? Já, já, já. Graças. E o que é que trouxeste que gostaste e o que não gostaste? Aliciou a forma de passar a informação, a forma de dar um incentivo a quem tem esse sonho. E o que eu não gostei, que infelizmente não tivemos as condições, né, necessárias para que esses atletas, para que esses sonhadores pudessem realizar da melhor forma o seu trabalho. Sim. E estás sempre dependendo do projeto, né? Sim, sim. E a vida do treinador, às vezes, é um pouco ingrata, né? É verdade, é verdade, é verdade. Se calhar até um pouco mais que o jogador, né? Porque todo o foco está em ti, né? Em treinador. Exato. Porque o resultado vai dizer muito, né? Ah, sim. E depois há um culpado, né? O mais fácil é culpar o treinador. Isso eu já sei. Mas olha, mas também ainda há uma carreira de jogador, não é? E você quer lembrar isso mesmo? Hã? Há uma carreira de jogador, não estou a falar da baliza. A baliza toda a gente sabe. A baliza é mítico. Há uma carreira a jogar à frente. É, rapaz, o louco. Como é que foi isso? Ah, eu antes de ser guarda-rede jogava com uma lateral-direita. Certo. E sempre tive o bichinho de estar ali à frente. Ou seja, criou-se uma curiosidade e depois foi numa de diversão, de convívio. E o balneário dos veteranos do Canibelo acabou por me dar essa oportunidade. Só jogaste lá? Sim. Foi só nos veteranos do Canibelo? Só, só. Nunca trocaste? Não, não. E como é que é? É diversão? É para ter diversão jogar lá? É. Como é que é? É uma terapia. Eu vou aos finais de semana para me divertir, para fazer esse convívio. Eu acho que é bom ir ao mesmo tempo, não perder aquele cheirinho do balneário, da relva. Eu acho que é super importante para mim. Agora é assim, agora eu acho que há muita gente que sabe que tu quiseste jogar à frente e jogavas no Canibelo. No início como é que foi? Quando te encontravam? Imagina, a equipa adversária que via que o Elton ia jogar à frente. Tens assim alguma história? Ah, tem várias, né? Tem. Tem coisas boas, coisas ruins. Tivemos coisas boas. Vai pelas boas primeiro. Cara, você por aqui, que legal, que surpresa. Pô, é um orgulho, torci muito por você e tal. Nós achavam que ia jogar na baliza. Exato. E quando me viam à frente, falavam, ué, mas à frente? Falei, é, vim para me divertir e tudo. E pronto, passavam. E das coisas ruins, que às vezes eu apanhava, apanhava, apanhava. Falei, pô, a gente vindo para cá para poder se divertir. Nós não vamos renovar contrato, não vamos fazer contratos milionários. Nós ainda pagamos aqui para jogar. Aí eles vinham à frente e diziam, agora vou aparecer. Exatamente. Agora vou dar aqui uma porrada no Elton. Sério? Aconteceu isso, pois. Aconteceu, aconteceu. Não aconteceu muito, mas aconteceu. E quando eu, poxa, rapaz, não precisa disso. Amanhã nós vamos precisar trabalhar e tal. Aí ele, não está satisfeito? Vai para a baliza. Tem essa parte má também, né? O primeiro, marcaste quantos golos? Muitos? Alguns. No início, o primeiro gol que marcaste, foi engraçado para ti, não? Foi, foi engraçado. Já não tinhas essa sensação há algum tempo, né? Já há muito tempo, né? Há muito tempo. Há muito tempo. E foi engraçado porque eu tenho um grande amigo que considero como um irmão, que é o Nuno Pires. Sim. E hoje eu também faço parte da equipe técnica dele, do sub-15 de lá do Canindelo. E foi com o cruzamento dele. E foi algo assim, engraçado porque ele cruzou de esquerda. Mas foi de cabeça ou não? E foi de cabeça. Foi de cabeça? A sério? E foi de cabeça. Foi contra quem? Lembra? Não lembro, confesso que não lembro. Mas foi engraçado porque o pessoal, ah, isso é cunha, porque eles estão sempre juntos. Até encarnam nele porque ele é baixinho. Nada contra. Não, não. Eu gosto de baixinho. E que ele é baixinho e dizem que eu sou o pai dele. Olha, o teu filho, isso é complô, não sei o quê e tal. Mas é engraçado isso. Porque, imagina, ver o Elterna marcar gols é assim. Na altura que tu jogavas na baliza, não é? Isso toda a gente conhece. Tu foste conhecer também pelo teu jogo de pés, não é? Pelo que tu arriscavas. Que tu sentias-te à vontade para arriscar. E diziam assim, não, o Elterna tem uns pés. Atenção! Ele pode jogar à frente. Era sempre isso que se dizia, não é? Apanhaste algum chucho também, não é? Sim, isso é normal. Isto é uma coisa que te perguntam muitas vezes, não é? Porque tu arriscavas algumas vezes. Alguns pensam até... E tens algumas imagens dos treinadores com a cabeça na mão, assim, não é? Disfarçar um pouco até. Mas suavam, não é? Tinha um show aos frios, às vezes, contigo. E, amigas, alguns até pensavam que era para brincar. Não. Não era para aparecer em momento algum. Sempre pensei num recurso. Sim. Sempre pensei em ajudar a equipa num momento de sufoco. Sempre que fizeste aquilo, achavas que era a melhor solução para aquela jogada? Exatamente. Não era para aparecer porque não podia... Não era diversão? Não. Até porque... Como que seria uma diversão a mais? Um dragão lotado? Para e pensa. Um arquirrival? Para e pensa. Não há diversão ali, né? Não existe diversão. Esquece. Acabou. Acabou. E isso, muitas das vezes, fazia confusão. Eu, inclusive... Eu tenho um colega também que... Enfim, hoje até estamos um pouco mais juntos. Que é o Sérgio. Ele também é treinador. Curiosamente, eu treino os guarda-redes dele. Sim. E... Ele, uma vez, ele desabafou comigo. Ele é alto. Te insultei tanto, pá. Eu falei, então... Eu era mais novo. Eu ia para a bancada. Quando tu começavas a pintar para um lado e pintar para o outro, eu te insultava tanto. Eu, Sérgio... Calma, que não era para aparecer, rapaz. Não era. Não, não era mesmo. Tiveste assim algum azar, não? Já. No Porto eu não me lembro. No Porto, não. No Porto nunca tiveste. Graças a Deus, não. Nunca perdeste a bola de uma forma que deu o golo, nem nada. Não, não. Onde é? Tiveste algumas aqui? No Vasco, não? Tive. Tive uma vez no Leiria. No Leiria? É. Que é, perdeste a bola e deu o golo? Acabei perdendo a bola, porque eu fui para cobrir um central e não deveria. Deveria era ter ficado lá dentro da baliza, era mais fácil. Quietinho, não é? Quietinho. Saíste? Tentaste... Consegui pegar a primeira, mas aí vi o segundo e eu não consegui. Acabei perdendo. Não me lembro disso. É, mas... Sempre que arriscavas, eu já tenho muito tempo. Nem há imagens, né? Pois, pior é que eu acho que não há mesmo. Não há. Ainda bem. Ainda bem. Só há de grandes defesas. Isso aqui é. Isso aqui é importante. Mas isso do jogo de pés, eu lembro também de estar na bancada. É o teu amigo Sérgio, não é? É o Sérgio? Eu também lembro de estar na bancada, não é? E fazia... Segurava assim na cadeira, assim... Eica! Tira a bola daí! Quem não, né? Mas sentia-se que tinhas muita segurança. Isso é verdade. Eu acho que a segurança não era só do Elton. Era também da equipa. Que muitas vezes me atrasava a bola. Certo. Porque eu confiava em mim. Alguns faziam de sacanagem. Tipo o Alex, o Danilo, né? Sentias? Fogo. Tem uma do Alex. Assim, pega lá esta. Eu tenho uma do Alex. Ah. Do Alexandro, né? É. No estádio do Braga, que ele, ao atrasar, que atrasasse em condições, pelo menos, ele dá um balão. Ou seja, eu olhei pra cima, olhei pra frente. Olhei pra cima, bola alta. Olhei pra frente, o adversário a vir. E eu olhava, e nada da bola voltar, e o adversário a chegar, cada vez mais próximo. E, de repente, quando eu olho pra cara dele, ele tava a rir. Ele assim, agora, resolve aí. Ou seja, ele ia dar risada com o Danilo, porque, Dani, o preto ficou doido. Ou seja, isso no meio do jogo. Certo. É complicado. É. Mas eles confiavam, porque senão eu não faria aquilo, de certeza. Claro. Já sabia que eu, imagina. Acredito eu. Podem meter uma bola difícil pra trás, que tu davas lá, tranquilo. Resolvias o problema. Ou resolviam de outra forma. Colocava pra fora, pra canto, né? Sim. E isso... Isso também me dava uma vontade de, olha, vamos, né... É verdade. Isso é uma das coisas que trabalhas agora com os teus minutos lá, não? Trabalho. O jogo de pé. O jogo de pé. Até porque existe uma edição da Baliza é tua. Sim. Que foi, propriamente, em cima disso. O jogo dos pés, com a tecnologia, na posição de guarda-rede. É. Já há algum tempo. Não sabia. É. Nós fizemos, por quê? Houve... Antigamente, se falava muito do guarda-rede... Sim. Na baliza. Dentro da baliza. Então, era um diferencial o guarda-rede que conseguia sair da baliza, que saía dos postes, poder ajudar a sua defesa. Sim. Num cruzamento, seja em bola rolando, num canto. E com os pés não exigiam tanto. Ao passar do tempo, isso foi se criando uma mais-valia, né? Dentro do mercado. Eu, graças a Deus, desde a altura do Vasco da Gama, eu sempre trabalhei dessa forma. Porque eu tive um treinador chamado Agostinho Cunha, que falava, Elton, você tem que ser diferente, você tem que trabalhar como líbero e não como guarda-rede somente. E isso fez com que eu gostasse da coisa e gostava de jogar com os pés. Então, vim trazendo isso comigo. Tanto que no início, nas primeiras aparições do Elton em Portugal, a gente falava o quê? Ei, é maluco. Mulheria. Ele é maluco. Ele é isso, ele é aquilo. E depois acabaram por tirar proveito disso. Porque não havia muita gente em Portugal a jogar como tu, não é? Não havia alguém que arriscasse tanto... Não havia tantos loucos, não é? Não, não havia. Que mais são estas? Acho que tem a Liga Europa. É. Isto é um dos teus jogos mais especiais aqui, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Dia dos meus anos. Pois é, era dia de aniversário aí. Exato. Dia 18 de maio. Boa prenda. Ótima prenda. Boa prenda. Boa prenda. Quando eu olhei o calendário, eu até cheguei a comentar com o Mr. André Villasboas. E falei, Mr. Seria minha prenda. E ele assim... Isso antes de começar a jogar a competição, não é? É... A meio, porque... A meio? É, a meio. Porque a gente vai vendo, né? Vai vendo as condições. E de repente eu... Ui! Me deparei com uma final no dia dos meus anos. Falei, ai que coisa tão linda. Era realmente uma ótima prenda. E foi. Graças a Deus. Aí estás tu entrando primeiro. Eu acho que dás uma olhada na taça, não dás quando entras? Ui! Como não? Olha, deixa eu ver. Eu acho que já vi essa imagem que tu passas ali na taça e... Essa é minha. Ah! E faz assim... Ah! Não é? Esse jogo foi um dos jogos mais especiais, sem dúvida, na história do Porto. Mais um título internacional, né? Mesmo. E eu havia dito que... Nós íamos ser campeões. E... Que eu não largava a taça antes de chegar no Real Vábio. E assim eu fiz. Foi? Tentaram me arrancar a taça lá em cima e eu não deixei. Tinhas uma... Tinhas uma equipassa também, né? Tínhamos. Que o Braga também foi um grande adversário. Sim, e fez uma campanha belíssima também. Mas esta defesa... Eu acho que... Não sei se já contaste uma história que foi o presidente. Foi o senhor presidente que... Como é que é essa história? Ressaltou. Ele tem... Tem dois momentos em que ele ressalta... É... Uma defesa tua? É dos poucos. É dos poucos que... Aliás... Foi dos poucos que valorizou... Olha o Platini. Tu aqui falaste francês com ele aqui, não? Acho. O que é que disseste ali? Pra quê? Pra quê? Disseste... Merci. Mas quais são as duas defesas? Esta? E eu lembro também de uma do... Cardoso. Do jogo do Kelvin? Exatamente. Que há um livro do Cardoso, não é? Foram as duas defesas que o senhor presidente mencionou e disse que tinha... Olha lá. É que não largaste a taça? Não. Só na relva, eu falei. Só na relva. E depois essa imagem... Aqui já tens largado, não é? Essa imagem pra mim... Este é de chegar do avião, não é? Quando a gente olha aquele... Aquele mundo... E posso te contar um segredo? Então. Aquele senhor que apareceu na fotografia... Sim. Eu conheci o filho dele há pouco tempo. Mas por quê? Foi lá treinar na tua escola ou não? Não. Eu... Por acaso eu estava... Eu estava no salvo simpatia. Você é um restaurante brasileiro, né? Exatamente. Na rua da picaria número 89. Olha a propaganda. O próximo já não paga. E eu estava... E eu conheci lá. Conheci lá. Ele estava lá. E eu passei. E ele... Olha, tem aqui uma surpresa pra te dizer. Eu falei, então... Eu sou o filho do senhor que veio com vocês de Dublin e tal. Pousou, veio um... Ficamos ali, conversamos. Eu agradeci, mandei um abraço pra ele e tudo. Falei, ó. Tenho vontade de rever seu pai. Marca um dia pra vir aqui e tudo. Boa. Foi muito bom. Foi muito bom. É uma imagem marcante aquela, né? De chegada de avião. Foi incrível. Mas esse título... Tu ganhaste muita coisa no Porto. Mas esta Liga Europa teve um sabor diferente, não? Sim, porque... Eu acho que... Não só pela campanha, né? Num título europeu. E uma época... Uma época inesquecível também, né? Exatamente. É daquelas épocas que... Então eu, como adepto, era... Foi a época Liga Europa. Foi a época... 5-0 ao Benfica. Foi a época campeão na Luz. Foi a época que depois, na taça, que achávamos que a coisa já estava complicada. Vais lá e viras a aluminatória na Luz também. O que é que faltou nessa época? Nada. É... E tem algo que... Que pra mim ficou marcante. Que é... Inicialmente ninguém acreditava. Ninguém acreditava? É uma verdade... Que muitos não aceitam. E não têm coragem. Sentias isso? Às vezes... Sentia. A começar pelo nosso Mister. Então? O Mister tem um ano só a mais que eu. Era? Era muito novo. E muitos não acreditavam. E a pré-época também, se não me lembro... Não tinha corrido assim tão bem, né? Não tivemos assim uma eficácia, né? Então havia ali uma certa dúvida. Havia uma certa dúvida. Até nós começarmos a jogar. E começamos a jogar. Supertaça vocês ganham, né? Sim. Aí é Benfica, é Porto Benfica, né? E aí a gente começa... A gente começa a... A desenvolver algo que... Que sempre foi muito importante nos grupos. Que é a entreajuda, a união. A forma como lidar com o momento ruim. Porque o momento bom é fácil. Ah, isso é. Tudo corre bem. Mas era um grupo fácil? Não, nunca foi. Não era fácil? Não, nunca foi. Eu há uns tempos estive a conversar com o André. Que era um programa que nós fazíamos com o Rui Serqueira. Que era o Porto em Casa. Quando fomos todos para casa. Que também entraste no programa. E há lá um episódio que o André diz mesmo que em brincadeira. Em brincadeira? Mais ou menos. Criou lá um ringue no Alival. Ele falou isso? Falou. Disse que fez um ringue no Alival para o pessoal andar ali à porrada. Para resolver as coisas. Porque ele diz que às vezes saem histórias cá para fora. Que dizem... Ah, aquele não sei o quê. E que é normal. Numa equipa de futebol. E nessa época o livro também não foi exceção. Não era todos os dias flores e estava tudo bem. E que era um grupo também com grandes jogadores, né? E talvez com alguns egos também, né? Alguns? Muitos, né? Muitos. Mas isso eu achei que foi uma experiência incrível. E ser capitão desse grupo foi mesmo uma experiência incrível. Por quê? Da mesma forma que haviam aqueles colegas que me encaravam como amigo. Não somente como mais um atleta, como capitão da equipa. Me encaravam como amigo também. Havia aqueles que não queriam me ver, de certeza. Era. Eu tenho consciência disso. Jesus Cristo não agradou a todos, miga. É verdade. Entende? E eu sempre procurei ser profissional. Havia uma regra, né? E isso não é problema. Existe uma multa para quem chega atrasado. Certo. Eu chegava horas e horas antes. Eram os primeiros a chegar? Sim. Por quê? Eu até encarnava com o Fernando, que estava lá à frente conosco. E ele, pronto, fazia as anotações e tal. E eu falava assim, Fernando, a missa se espera na igreja. É verdade. Eu, com horários, não tenho problema. Existe imprevisto. Eu procuro respeitar essas coisas. Mas, naquele momento, eu tinha que ser referência. Mas, mesmo procurando fazer as coisas certas, havia quem não gostasse. É normal. Cada um tem a sua opção, né? Tem o seu gosto. Mas, quando era necessário, eu conversava com essa pessoa, eu explicava a essa pessoa o porquê daquelas decisões. Entende? Tive um colega, inclusive, que perguntou, olha, mas tem que ser tudo do teu jeito? Eu falei, não. Não é do meu jeito. Isso daqui foi uma decisão do Mister. E eu, como capitão da equipe, intermediário das decisões dele, estou a passar para o grupo. Mas, não há problema. Faça-me o favor. Mister, com licença. Posso entrar? Tenho aqui o colega fulano de tal. Ele está com dúvida nisso. Queria que o senhor, por gentileza, me ajudasse. Foi uma decisão minha ou foi a decisão do Mister? Entende? Então... Mas isso é papel do capitão também, né? Eu colocava as coisas bem transparentes, porque... Tinha que ser... Alguns... Tinha inveja por eu jogar ou coisa parecida. E sai todas as equipes. Ah, mas isso é normal. Todo lado é assim, né? É ruim quando existe essa inveja ou essa raiva de não poder atuar no grande palco e não respeito. Aí não. Aí é uma outra coisa. Agora, quando existe o respeito, é uma inveja boa. É sinal de que ele também quer. Porque tu também já tivesse essa posição no Porto, né? Tu quando chegas, tu sentas no banco. A primeira entrevista que eu dei no Porto... A primeira entrevista que eu dei no Porto, me perguntaram assim... E você tá vindo pro Porto? Você jogava no Leiria. Você sabe que aqui você tem o Vitor Bahia. Eu falei, eu sei. Ele é um mito, né? E esse cara olhar assim pra mim, sem perceber... Ah, mas você não se importa de sentar no banco de suplentes? Rapaz, eu não nasci titular. Eu tenho que ocupar, tenho que ganhar o meu espaço. Mas também eras novo, né? Sim. E sabias que o Bahia também já tava no final de carreira, né? Ou seja, já vinhas com alguma ilusão que se calhar daqui a um ano, daqui a dois, né? Vai acontecer, né? Se eu trabalhar, vai acontecer. Eu tive essa experiência no Vasco da Gama. Sim. Eu era o quinto guarda-redes no Vasco da Gama. E o Carlos Germano me preparou. Eras o quinto? O Carlos Germano, que era e é uma pessoa ilustre, que é... Como é que se diz? Foi o meu pai lá dentro. O Carlos Germano me dava de tudo. Botas, luvas, calças. E foi um grande guarda-redes também. Um excelente guarda-redes, uma excelente pessoa. E eu sempre digo, sem vergonha nenhuma, o Carlos Germano colocou comida pro meu filho, rapaz. Eu estava ali com quatro ordenados em atraso. Eu não tinha mais de onde tirar. Foi o Carlos Germano quem preencheu um cheque e falou, vai lá, rapaz. Pelo amor de Deus, eu não vou ter respeito pra uma pessoa dessa. E eu nem por isso deixei de estar. Tive propostas pra sair e eu preferi continuar. E quando eu tive a minha oportunidade, entrei. Saí pra vir pra Portugal. Entende? Eu não vou nem ser titular. Eu não vou pra um clube pensando, ah, eu vou ser titular, eu vou ser o cara. Não. Não, mas tens confiança em ti, não é? Sim. Acho que isso é importante pra qualquer atleta. Tinhas confiança. E sabias que se trabalhasses que podia surgir a oportunidade. Sim. Eu diria surgir essa oportunidade. Olha, aqui foi um reencontro bom, não é? Muito bom. Foi a renovação do Diogo. Muito bom. Aqui está com o Victor, que foi o guarda-redes também que te recebeu no Porto. Era ele o titular. Exato. Depois acabaste por ser tu o dono da baliza do Porto durante muitos anos. E agora o Diogo também está-se a assumir no Porto. Sim. Como é que tu vês esta aparição também do Diogo, que é um jovem formado no Porto, que há sempre esse carinho extra pelos adeptos. Isso. Como é que tu vês esta aparição de um novo guarda-redes que pode fazer história no Porto? Eu acho que as oportunidades têm que ser dadas. E nesse momento termos o Diogo a representar bem a formação do clube, não é melhor. E a competição do guarda-redes é diferente da competição dos jogadores de campo? O que é que tu sentes? Pergunto-te isto porque vocês muitas vezes treinam sozinhos, não é? Sim. Os três. Pelo menos uma parte do treino, não é? Como é que é o ambiente entre os três guarda-redes que um joga, o outro vai para o banco e o outro para a bancada? É. Como é que é? É complicado quando não há respeito. Sim, mas isso em tudo, não é? Em tudo. Eu só tive um que não teve respeito por mim, mas dos restantes falo com eles todos até hoje. Só um na tua carreira é que o santo não se cruzou, foi? Não, infelizmente, acontece. Não deu. Mas achas que há mais responsabilidade em quem é titular de passar o bom ambiente para quem não joga? Sim, sim. Ou ao contrário? Sim, sim. Para quem é titular, tu achas? Exatamente. Se você é snob por jogar, esquece. Já ninguém vai conseguir te respeitar. Já começa por aí. E tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo na minha vida. Você não precisa de guardar para você aquilo que você aprende com os outros. O que vão lhe oferecer, você não tem que guardar somente para você. Passa para os que estão a vir. Mas tu acha que há muita gente que tem medo de passar esse conhecimento, hein? Eu acho que sim. Pode perder o lugar? Não sei, eu nunca fui jogador, sabe? Eu não tenho noção do que é que é. Claro que há competição no teu trabalho, há no meu, há em todo lado. Mas sabendo que há três candidatos em um lugar, às vezes as coisas podem ficar ali um pouco mais tensas, não sei. Eu tive uma experiência incrível com o Fabiano. Então? O Fabiano vem a ser titular. Sim. E, nesse momento, eu estou como suplente dele. Em alguns momentos, não todos como é óbvio, em alguns momentos, eu era a pessoa a chegar ao Fabiano e falar assim, Mano, o que você acha disso? O que você acha daquilo outro? Isso para ajudá-lo. Mas porque era uma pessoa que tu estavas bem também, não é? Sim. Sabe? Sempre, sempre, sempre. Por quê? Eu acho que não custa nada a gente ajudar o nosso companheiro, a quem está do nosso lado. Estaríamos todos os dias juntos. Por que eu vou criar inimizade com uma pessoa dessa? Certo, claro. Tem. Mas olha, nem a tua música animava as coisas quando não era assim um colega tão simpático, não? Mas foi aquilo que eu lhe falei, né? Ele não ouvia a tua música também, né? Eu também não. É assim, lavei este com a viola, pô. Fugia. Lavei este com a viola. Fugia. Minha nossa. Mas a verdade é que... Claro que vão pôr. Não é só viola, tu tocas muita coisa. Mas na altura do Porto, no meu imaginário de adepto, eu lembro, sei lá, dias de avião, viagens, autocarro, e tu ias sempre com a viola. A viola ou o cavaquinho, né? Ou o cavaquinho, ou o cavaquinho. Mas cheguei a levar também? Hoje é mais bateria ou mais cavaquinho e viola? Não, hoje é mais viola e bateria. Cheguei a viajar muito também com... Com bateria nunca? Viajei. Nunca foste? Viajei. Em algum estágio do Porto levaste a bateria? Pré época. A sério? Bateria, mas foi a eletrônica. Mais pequenininha, né? Uma SPD30. Uma destas nunca levaste? Não, não, não. Senão sobrava para os roupeiros ter que transportar aquilo tudo, coitados. Moreno, Ricardo, Lívio. Um abraço para eles também, né? Deste muito trabalho aí, João? Muito. Deste? Ui. Como é que era? Ah, eu chateava sempre. O Moreno, então, o Moreno ficava doido comigo. Virava para o Ricardo ou para o Lívio. Falava assim, pede ao Moreno uma camisola que tem um adepto ali fora que eu queria muito oferecer. Ei, ele sabe o que eu não tenho. Em vez de ver, vai pagar e não sei o quê. E eu falei, calma, Moreno. Paz e amor. Pronto. Mas eles ficavam nervosos. Pronto. Ô, Moreno, trouxeste aquela lua? Tu não me falaste nada. Mas eu fazia de pirraço. Mas olha, esta bateria, tens lá em casa, tens o quê? Tens um estúdio lá em casa? Eu tenho um estúdio de gravação, que é H1 Produções e Eventos. Certo. Pronto. Bem patrocinado. E junto com um grande amigo, que é o Tato Barcelos, que é da Companhia Instrumental. E gravamos lá uma alta. Nós fazemos parte também da mesma banda, né? Certo. Isso. Que é a banda H1. Quando apareceu essa banda foi uma surpresa, né? Porque tu ainda jogavas no Porto. Jogava. E dava os concertos. Sim. Não era? Eu acho que me lembro de tu ires... Qual foi o programa da manhã? Praça da Alegria? Praça da Alegria. Deves ter ido a vários, não sei. Praça da Alegria. Mas lembro de um da Praça da Alegria com a Sónia e com o Jorge Gabriel. Isso. Jorge Gabriel. E na altura não era normal um jogador de uma equipa grande, né? Exato. A parceira tocava a bateria no music. Mas era na boa. O Porto deixava de fazer isso na boa. Sim. Ou havia coisas mais controladas? Eu sempre tive o cuidado de antes conversar com o Acácio. que era o Acácio Valentim. Era o Team Manager, né? Exatamente. E sempre tive o cuidado de ver as alturas mais propícias pra aquilo. Porque havia sempre um respeito. Eu não ia dar um concerto numa sexta pra jogar no sábado ou domingo. Certo. Isso. Loucura. Sempre procurei passar pra Malta, principalmente o Betim, que era o nosso diretor executivo lá na empresa. Falava com ele, Betim, marcar sempre com bastante antecedência ou após os jogos. Os jogos, né? Porque não faz sentido. E mediante também os resultados. Não tinha. E eu acho que esse negócio de hipocrisia. Ah, porque é sempre igual. Não. É mentira. Se o resultado favorecia, óbvio, legal, ok, porreiro. Se não favorecia, eu nem sequer colocava, nem cogitava essa hipótese de eu ir a algum mato tocar. É isso que ela ainda podia sair de casa, né? Não tinha vontade. Não tinha vontade nenhuma. Então, via sempre esse momento. E depois, tinha o cuidado dos horários também, né? Não ia fazer concerto pra começar um concerto uma hora da manhã. Certo. Loucura. Eu acho que isso também ajudou bastante a própria confiança do Porto liberar em determinadas alturas essa possibilidade. Nós fizemos Rivião, os Aliados. Mas tinha isso que fazer. Nós fizemos o Rivião na Aliados. Mas não havia jogo? Não havia jogo. Na altura, não. Mas estávamos de folga no dia a seguir? Sim, sim, sim. Ah, sim. Quem era o treinador na altura? Não era bem folga, porque nós tínhamos treino no dia primeiro. Ah, pois era. No dia primeiro é sempre aberto. Certo. Agora já não é. Mas houve muitos anos que era. Exatamente. E tiveste treino no dia 1, aberto? Sim. A fazer Rivião no dia 31. Exato. Até que é um jogador. Coisa linda. Olha, chegava... Era? Chegava impecável. Impecável. Mas eu tinha uma coisa de bom. Eu nunca fumei e nunca bebi, então. Pois. Era só tocar, ir para casa, dormir umas horas. Se fosse para os copos, não. Aí não. É chegar de gachinho, né? Aí, menina. Bom treino, malta. Bom treino. Ora, vamos dar um intervalo, mas já voltamos. É curtinho, é curtinho. Até já. Vamos lá. Jesus é nosso. Jesus. Já encontrei alguns amigos assim. Estamos de volta. Estamos de volta e há muito tempo que já não fazia um joguinho aqui. Estou a tentar ver se ganho alguma vez. Acho que nunca ganhei este quiz. Só para te meter pressão. Não, não. Porque agora, se não ganhares, é uma vergonha. Pois vai ser. Eu não sou bom para isso. Mas é o que há. Não. É o que há. Vamos ao quiz da voz com o Elton. Há muito tempo que já não fazia isto. Quiz da voz. O Elton está a ficar preocupado. Quiz da voz. O que é que é, Elton? Quiz da voz. Vai aparecer uma voz. Por acaso, hoje é diferente a voz. Costuma ser brasileiro. Obrigado. Hoje que tu vieste, só cabia um brasileiro no estudo. E como já eras tu, tivemos que dispensar a voz. Foi nada. Foi de férias. Também merece, não é? Tirou uns dias de férias. Hoje é uma voz portuguesa. Mas o que é que é o quiz da voz? O quiz da voz é, vão-te fazer perguntas a nós, a ti e a mim sobre a tua carreira. E a resposta é tudo em números. Já fui. Quem se aproxima a mais, leva um pontinho, leva outro pontinho e vai somando pontinhos. Quem tiver mais pontinhos, ganha isto. Já fui, então. Não foste nada. Sobre a tua carreira. Não lembro. E eu não sei quais são as perguntas. Há convidados que não acreditam, mas eu não sei. Ah, está bem. E tu vais ver pelas respostas que eu não sei. Está bem. Vais ver? O pessoal não se acredita. Vamos ver, quem é que é a voz hoje? Voz. Voz, que não é a voz original, mas hoje quem é que temos? Olá. Olá, voz. Olá, Miguel. Tudo bem? O que é que veio cá fazer hoje? Eu hoje vim substituir a nossa cara colega voz original. Ah, é? Está no Brasil. Beber água de pouco. E esta voz está a quê? Está a Recipes Verdes, não é? Nem isso. Vem só hoje. Eu estou aqui por simpatia. Muito bem. Voz, então vamos lá, para ver se sabe fazer isto. Qual é a primeira pergunta deste quiz com o Elton? Temos quadrinhos e tudo. E então, quantos jogos o Elton fez pelo Leiria quando voltou aos relevados? Quantos jogos o Elton fez pelo Leiria quando voltou aos relevados? Ah. Ah, é a tua segunda vida no Leiria. Exatamente. Ah, já percebi. E não é quando jogavas no Leiria. Pois, legal. É agora quando voltaste a jogar pelo Leiria. Já não lembro. Foram dois jogos. Dois? É. Só? Tu vai ter dois? Mete dois é o... Vais meter dois? Claro. Eu vou meter três só para ser do contra. Pode ser que tenha falhado um. Pois. Não vou meter, não vou a nada. Agora vou... Estás-me a enganar, não é? Não foram dois. O que é que meteste? Ora, mostra-me. Puseste o quê? Dois. Nem um, nem outro. Quantos jogos? Mas o Elton esteve perto. Foram sete. Ah pá. Enganou-me. Enganou-me. Deixei-me enganar, pá. Eu sou tão anjinho, pá. Sou tão anjinho. Deixou-me enganar. Fez o quê? Um zero para ti. Não me enganas mais, pá. Vós, próxima pergunta. Quantos títulos tem o Elton pelo Porto? Quantos títulos tem o Elton pelo Porto? Vamos lá. Ah, claro que eu não sei isto de cor, não é nenhum. Então, um, dois, três, quatro. Super taças, espera aí. Há super taças também. Super taças também. Mostra-te o primeiro agora. Eu não vou mudar. Não. Mas mostra-te o primeiro. Não. Ele pôs mais um, pá. Não, não. Já te pintei. Já te pintei. Ovois. 19. Errado. Foram 18. Oh pá. Oh, esta sabias? Esta tu sabias. Ai, caraças, pá. Fogo. E foi engraçado que ele ainda pôs um um ali depois. Não, não. Eu meti a perna só do Luido Nova. Está bem. Próxima pergunta. Quantas vitórias o Elton conquistou com a camisola do Futebol Clube do Porto? Quantas vitórias? Ipá. Uma dica. Foram 334 jogos. Em 334 jogos quantos venceste? Vou mandar o número à sorte. Pode ser que esteja próximo. Não vou mostrar já. Mas tens que mostrar. Vou mostrar. Depois escreves. Puseste 300? Deixa-me ver. O que é que eu ponho agora? Eu não lembro. Agora aumentes 301 ou 299? Claro. 299. É? Vou ganhar. E vai mais um ponto para o Elton. Foram 229. Oh, pá. Não tens que ter ganho mais, pá. Fogo. Como é que não ganhaste 300? Ai, meu Deus. 3-0 para o Elton. 4. 4? Escapou. 3-0. Porque eu vou ganhar a próxima. Ah, tá. Vai. Quantos jogos o Elton tem na carreira como jogador profissional? Iiii. Ai, ferrou. Iiii. Então, 300 no... 300 e... Que é no Porto? 334. 334 no Porto. É onde tens mais jogos, né? 34... Teros. Teros. Agora não vou mostrar. Puseste para aí 500 e tal? Não sei. Não sei do que falas. Coito. Se puseste 550 e... Não sei do que falas. Não sei do que falas. Se puseste 553... Achas que eu vou meter 553? Não sei. Ah. Estou a brefar. Estou a ficar sem água. Estou a ficar na beleza. Vai, mostra o teu primeiro. Não. Anda lá. Não fui eu que mostrei. Foi o que mostrei. Foi o que mostrei. que é 9 ou 4 isso? Não sei. De acordo com a voz. Eu meti 500. Voz? Foram 531. Ganhei. Ganhaste. Eu avisei. 4-0. Quantas perguntas há, Voz? Ainda temos mais 5 perguntas. Ah, ainda posso dar a volta. Mais 5? Ainda posso dar a volta. Olha, isso é complô. Ui, vamos. Mas tu, se acertar esta. Acabou. Não é? Tá. Voz, desculpa interromper o teu início de pergunta. Em que época o Elton fez mais jogos pelo Porto? Esta é fácil. Mais jogos pelo Porto? Qual foi a época no Porto que tu fizeste mais jogos? Qual foi a temporada que tu fizeste mais jogos? Ei. Já escreveste? Já está? Está? Eu acho que não. Mostra. Ah, também escrevi. 2010, 2011. Está certo. Foi 2010, 2011. Mas agora está a 5-1, não é? 44 jogos. Eu percebi quando a voz disse, esta é fácil. Está a 4-1. Eu disse, ah, foi a época da Liga Europa. Não. Hã? Pus igual a voz. Não, agora está a 5-1. Estava a 4-0? Está a 5-1. Ah, ok. Vai ponto para os dois? Neste caso. Vai, então. Dá ponto a cada um. Não. Não queres dar? Eu acho que não vale para ninguém. Pronto. Porque queres acabar a 0. Está com fome. Voz, próxima. Qual é a soma dos números diferentes das camisolas que o Elton já usou? Qual é a soma? Ou seja, todos os números diferentes que o Elton já usou, eu tenho que pegar, meter na calculadora e somar. Exatamente. Quantos números já usaste diferentes? 5 números? Olha, eu não sei todos, pá. Eu sei lá quanto é que dá. Tu sabes os números todos que usaste, não é? Bem, mal era. Tu sabes, não sabes, não sabes. Estão a fazer contas? Claro. E não faço ideia desta... Não valem números repetidos, ok? Conta só com o 1. Como? Não valem números repetidos, imagina. Se usaste o número 1 em 2010 e o número 1 em 2011, não somas o mais 1, é os números diferentes. Mas isso na minha carreira? Sim. Ou só no Porto? Na carreira. Na carreira. Já meteste? Eu sei lá, eu meteste. Eu era sei. Eu acho que é isso, estou a fazer quanto? Sei. Que número é que usavas no Vasco? Diz-me um número. Um? E não leiria? Sempre? Sempre foste o 1? E no Porto? Olha, eu estou mal ligado. Não, não, usaste... Não lembra? No Porto eu usava a camisola número 1? Não, não foste sempre o 1. Voz, pede para ele mostrar. Tens de mostrar a tua resposta, Miguel. A minha resposta é a mesma aleatória. Não, não foi sempre o 1. Não, estás com... Vou meter... 31. 91. 91? Está certo. 1, 12, 78. Como é que foste o 78? No leiria? Eu sabia lá que tinha sido o 78 no leiria. Pois. Principalmente agora no retorno. Voltei com o 78 também. Ah, era? Claro. O 1 era o Fábio, que foi guarda-redes cá no Porto. Ah, pois é. Estou a ficar triste com isto. Voz, temos mais perguntas? Já perdi, não é? Mas temos mais perguntas. Queres fazer? Quero, quero. Agora vamos. Então vamos lá. Por quantas épocas o Elton defendeu o Porto? Quantas épocas? Eu acho que... 9. Foram 11. E vai mais um ponto para o Elton. Ah, mas também, não é? Se eu não sabe estas coisas... Se ele não sabe... Está a quanto? 7-1? Não, não tens ponto. Ah, não, não. Eu tenho um ponto. Não, não tens ponto. Eu acertei um. Nós empatamos, voz. Não vai ponto para ninguém, certo? Vocês decidem. Eu estou a 8-0. Vamos para o 8-0. Vamos para o 8-0. 8-0. Então esta é a minha última oportunidade, não é? É? Há mais uma? Oportunidade? Não há mais uma? Ah, temos mais duas. Ah, é mais duas ainda? Temos mais duas. Tu estás 7-0. Esta aqui é um bocadinho mais complicada. Ei, mais complicada? Qual foi o resultado do jogo em que o Elton defendeu um penalti pelo Futebol Clube do Porto pela primeira vez? Como é que é? Qual foi o resultado? Qual foi o resultado do jogo? Sim. Que jogo é que foi? Sabes? Uma rica. O jogo foi a penaltis. Pois, isso eu sei. Isso eu sei. E hoje estava com uma camisola amarela, penso eu. O jogo foi a penaltis? Foi a penaltis. Ah, camisola amarela ou cinzenta? Sei lá, nem sei qual foi o jogo, mas foi o correto da camisola. E foi o falecido chefinho que me deu um abraço, inclusive, logo. No final ou antes? É, logo que acabou. Mas eu não lembro se esse era um jogo oficial. Mas ainda por cima esses jogos depois ficam com um resultado muito grande de queda dos penaltis, não é? Pois, também não sei. Resultado final, vós? Sim, resultado final. A contar com os penaltis? A contar com os penaltis. Então ficou, pá, ficou 6-4. Não ia por aí. Agora não me param de ligar, o pessoal me sabe que eu estou a trabalhar. 5-4. 5-4? Estão ambos errados. Ficou 6-5. Foi em 2008, na quarta eliminatória da Taça de Pessoal. E eu não estou mais perto. Frente ao Sporting. E eu não estou mais perto. Não, não, não. Eu acertei um número. Não, não, não. Eu acertei um número. Não, não, não. Eu acertei. Ou é o resultado ou não é. 6, não. Os outros também não. Os outros foram por aproximação. Não. Esta aqui dá para o Miguel. Que resultado é que tu meteste? Esta dá para o Miguel. Você pôs 6-4 e eu pôs 6-4. Não, não. Não mudou. Foi 5-4. Quanto é que ficou, vós? Ficou 6-5. 6-5. Pois, mas também acertaste no 5, não é? E aí? Não prestaras fazer batota. Também estava. Não, mas aí é que está. Nunca na vida um resultado que vá a penalti pode terminar. Assim. Pronto. Eu sinto que ganhei esta, mas está. Há uma última. Há uma última. Pronto, é agora. Ponto para ninguém, vós. Pronto para ninguém. Ponto para ninguém. É agora, é agora. Vai. Quantos campeonatos nacionais o Elton conquistou de dragão ao peito? Então, foram 18 títulos. 18 títulos. Desses 18 títulos, Elton ganhou... Quantos campeonatos ganhaste? Dos 18 títulos. Entre taças, supertaças. Liga Europa. Taças, supertaças. Tu sabes, não sabes? Não lembro. Campeonatos certos não sabes? Não lembro. Não lembro mesmo. Vou meter... Eu vou errar, mas... Faz-te o primeiro, então, para ter uma hipótese. Já escreveste? Vira, então, ao mesmo tempo. 10. 7. Ganhou outra vez, pá. Não, detalhe. Eu fico sempre em dúvida de 7 e 8. É incrível. Fora o 7. Eu queria mais um. Mais o quê? Mais um título. Ah, que era mais uma pergunta. E perdi assim, olha. Arrasado. Eu não sei nada, pá. Eu não fiz um ponto. Não, eu na verdade fiz. Não, eu na verdade fiz. Só que tu... Olha, não tinha como terminar. Por duas vezes eu senti que tinha feito. Pode terminar. Pode terminar 5 ou 3. Vamos embora, Elton. Mais 6 ou 4, não? Está a ficar à tarde, vamos embora. Partindo pela... Amiga. Um abraço. Grande abraço. Muito obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço. Estou a ficar sem água. A nossa. Vai. Malta. Um abraço para vocês. Até para a semana. Vem, Nossa Senhora. Um. Preciso de mais água. Há mais água aí? Não. É um programa que merece um dragão. E também temos um bigode à campeão. Os convidados trazem histórias na mão. Com isto tudo é impossível dizer não. Tem tudo para dar.